Fala galera, beleza? Eu sou Radikai e estamos com mais um vídeo. Sejam bem-vindos aqui em mais um vídeo. Estamos aqui com Hellpoint, um jogo aí inspirado em Dark Souls bastante, que é um jogo que eu tava com um pouco de preconceito, eu vou explicando no vídeo o porquê, mas que ele saiu aí, acho que foi dia 30 agora, eu tava na dúvida se ia trazer ou não, mas vamos conferir como é que tá ele e vamos ver como é que tá a proposta do jogo, se ele realmente tá interessante ou não e vou explicar um pouquinho do porquê que eu tava meio com preconceito com ele, tá ligado? A intriga de novo é um sucesso É uma língua inventada pro jogo, né? Pelo menos eu não conheço a língua aqui. O barulho parece um pouco alemão, acho que não é alemão não. Dá pra ver que o jogo tem aquela pegada bem futurista mesmo, né? São poucos jogos futuristas, um bom é o The Surge, né? O The Surge faz um papel legal. Vamos ver se é que ele consegue, né? Fazer alguma coisa em relação a essa ambientação futurista. Mesclar o estilo, né? Ok O gráfico parece mais bonito Só que tá dando uns gritzinhos... Ah, não, aquilo ali é tipo um choquezinho ali de cima, né, velho? Então... Quando eu joguei Hellpoint, pessoal, foi lá pra 2016, tá? Quando eu testei, acho que foi uma alfa, eu não sei se foi uma alfa ou uma beta do jogo, tá? Que eu joguei lá em 2016 E eu achei o jogo bem, tipo, mediano, sabe? Não era grande coisa E um dos motivos foi a movimentação, ó Eu acho a movimentação do personagem meio estranha Embora, como faz muito tempo que eu joguei, eu tô achando não tão ruim quanto eu imaginava Não sei se eles puliram um pouco Eu sei que dava pra escolher classe O cara tá falando aqui, eu não tô nem prestando atenção Eu sei que dava pra escolher classe nele Provavelmente a gente começa assim sem classe, né? Injeção de cura Aí aqui a gente pode equipar uma cura Peraí, como que eu equipa essa bagaça? Aqui é o módulo de cura E apertando pra baixo a gente cura Eu lembro que os itens, eles têm uma descriçãozinha Tá? Eles especificam, eles contam bastante coisa pelo item Eu tenho que curar? Tenho Minha vida ali em cima Temos mana, estamina Os movimentos dos ataques São os mesmos de Dark Souls Beleza Então acho que não vai demorar Se acostumar com o controle Olha que maneiro Olha que maneiro ele fora Uau, isso é da hora Caraca, o tamanho desse bicho Calma aí, filhão Ela trouxe um reboco pra cá Ah, isso aqui, essas aqui são as mensagens do jogo Acho que nós temos que ir pra cá, né? Estabilizar fenda Isso aqui era tipo teleporte? Eu não lembro Deixa eu pegar os itens primeiro Tubo Ok Eu acho que isso aqui levava pra... Tipo pra... É pra isso Pra poder mexer nos atributos, né? Eu acho... Na minha imaginação, levar pra um outro lugar Infundir usuários Isso aqui a gente pode upar o personagem, né? Eles têm esses aqui, esses atributos Axion Que provavelmente é pra desmembrar Pra ganhar infusões Talvez pra upar Isso aqui pode aumentar a força do inimigo no universo E reduzir a força Ok Essas fendas funcionam como teleporte Nice Vamos equipar a nossa arma aqui Como que faz pra detalhes Um pedaço de tubo de refrigeração emendado Com um pedaço de metal, blá, blá, blá Alguém já se deparou com isso Tem um golpe amplo E podendo partir a cabeça dos inimigos com eficiência Não tem botão de correr, velho Ataque rápido, ataque forte Ok, 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 ok Não sei, se ele tá correndo Eu não tô sentindo diferença nenhuma Travar a mira, ok É tipo, a movimentação dele não é a das melhores Cês sabem que eu sou meio chato com isso Embora eu não deixe de jogar um jogo por causa disso Tá, mas Eu olho muito isso E a movimentação dele realmente não é Tipo, nem Cê não sente tanto Eu não sei equipando as coisas, né? Equipando as coisas a gente vai ver Mas eu não sinto tanto peso Apesar que É, tipo Vou ter que jogar mais Pra poder tirar boas conclusões Mas pelo menos, tipo Funciona normal, sabe? Não dá nem pra dar parry Esse aqui dá pra dar backstab Eu acho que eu dei um crítico nele Eu não sei se Se foi realmente um backstab Mas parece que fez um barulhinho diferente Aqui os axons é pra nós Nós upar Técnica Souls Sempre escudir um levantado Onde você não conhece os lugares Tipo, aqui no Rio, mano Cê anda aqui com o escudir levantado No Rio você não anda com o celular levantado Celular no bolso, né? É uma técnica só que invertida Contra os inimigos Uma penca de inimigos ali Ó, tem outra aqui, mano Que susto Caiu Ah, meu pai Eu tento Tentar cair na marretada Acho que tinha alguma coisa Que dava pra pegar Ali, velho Sad reactions agora Será que tinha algum segredo ali? Mano, agora se tiver Já era, né? Mano, eu não sei se a gente passou Nesse cenário aqui na época Que eu joguei a demo Mas ele é bem parecido Com uma área mais ampla Que tinha lá Mas no início da demo Realmente não Do início desse jogo Não está igual da demo Eu lembro que na demo Dá pra você escolher uma classe Eu acho que eles já vinham Com equipamentos pré-definidos E aqui Não, né? Deixa eu dar uma curadinha aqui Só pra eu pegar o samba Eu acho que o ataque dele Não pega em dois não Parece Eu não sei se esse meu escudo Ele gasta Com o tempo Porque ele parece ser bem útil Inspirador da vítima É algum elmo isso aqui, né? É, por enquanto O combate está tranquilo Tipo, nada de mistério, né? Vamos ver esse item aqui Que a gente pegou Ó Um aparato cruel Preso ao corpo das vítimas Dos semideuses Então essas pessoas aqui São vítimas dos semideuses Adoro Adoro a históriazinha sendo contada Pelos itens, né? É da hora Ai, caí Bem, acho que eu não vim pra cá, né? Isso Ah, velho O bicho daqui a pouco já vão renascer Ah, abriu Tá, era eu que dei a volta E abri um atalho lá Ok Mano, esses bichos renascendo Vai dar muito susto, velho Vai dar muito susto Porque ele, pelo visto Eu tinha ouvido falar disso Eu tinha esquecido Pelo visto Tu não Os bichos não renascem Quando você morre Ou vai num ponto de checagem Eles renascem com o tempo Bem-vindos É idro de novo Todas as nações da Via Láctea Se juntam harmoniosamente Para oferecer A corredora ordem Que é segurar as futuras gerações É Tô vendo a futura geração Que vocês asseguraram Encontre o arquiteto Obrigado, mão na parede Meu pai Mano, Junco, tá me dando medo O que tá acontecendo? É um Black Knight Igualzinho, né? Meu amigo O cara dá dano, hein? Mano E o moleque rodou pior, cara Tá, vamos ver o que tem pra cá Provavelmente não tem Nenhum checkpoint mesmo Uau Foda que eu tô com muito pouca estamina Ui, pai Pô, me deixou ir com o slow Me deixou congelado, velho Escravizador de Arconte Escravizador de Arconte O escudo não me defende, não Meu escudo nem ajuda aqui, velho É Mano, meu boneco, ele fica É muito engraçado Esse acerto, essa animação de morte, velho Quase uma speedrun isso aqui já Mano, o que é isso aqui? Mano, não tinha esse bicho aqui, não, velho Será que o respawn dos bichos é diferente? Da hora Ui, meu amigo Caraca, o cara me fez Olha o dano que ele me tirou Desgramado, cara Pô, me ferrou todo na luta ali agora Que isso, cara Cheio de surpresinha de inimigo esse jogo Achei maneiro, velho Ah, falta tão pouco Ah, lá, 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 lá Não, não Olha a vida do chefe, não O golpe não pegou Ah, não Eu não creio nisso, velho Ai, mano, eu não tô acreditando E galera, esse aqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado A gente não conseguiu matar o chefe aqui Mas eu vou tentar depois É mais ou menos ficar circulando ele, tá Eu já acho que dá pra pegar a mãe Não é um chefe que parece ser difícil Mas é isso aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like E se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda Deixe sua opinião Sobre a questão da movimentação do personagem Eu vou ver melhor Quando eu tiver equipando armadura Essas coisas, tá Pra ter mais ou menos a noção Do que eu tinha visto Quando eu joguei a demo desse jogo Então é isso Um grande beijo, um grande abraço Até o próximo vídeo Um beijo de popô É nóis E fui